Agradecer a presença de todo mundo. A gente tem uma situação pra esclarecer rapidinho. Nós somos End of Pipe de Florianópolis e foi dito que a gente não ia tocar. Na verdade, a gente não ia tocar. A gente teve... A gente tá passando por troca na banda, tamo com um baterista novo, ele ainda não deu tempo de pegar as músicas pra turnê. Então, ao longo da nossa turnê com o Garage, o baterista do Garage Fancy, Daniel, veio aqui e falou que ia tocar umas músicas com a gente. Tá no empenho. Não ensaiamos nem uma vez, só pelo iPod. Só no... Só no talento. Só no talento. Certo, certo. Primeira vez mesmo. Sim, sim, também. E a gente queria agradecer a presença de todo mundo, né? Dizer que essa é a abertura da... Os 20 anos do... Da turnê de 20 anos do Garage. Vamos fazer o som, então. Vamos lá, não posso ir aí. 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 Vamos lá. 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 Aplausos